Gustavo Lima irá doar um milhão de reais do faturamento do Boteco Goiânia para o hospital do câncer que será inaugurado na cidade vamos conferir mas antes se você não é inscrito no canal se inscreve deixe seu like que é muito importante vamos acompanhar um beijo fique com Deus e até a próxima esse recorde de bilheteria a gente vai doar um milhão de reais para o hospital de câncer aqui de Goiânia que vai ser entregue no ano que vem esse dinheiro não sou eu que estou dando é cada um de vocês que está contribuindo com o nosso show maravilhoso para mim é o seguinte pagou a conta do evento pagou a estrutura pagou os músicos profissionais o resto é lucro e a gente tem que compartilhar